Banda Saíra Tão sozinho resolvi ligar, tô na praia na beira do mar Admirando as estrelas do céu, estrela cadente, faço um pedido Faço um pedido, peço pra te namorar, tudo que eu quero é ter você na minha vida Eu preciso ter você comigo Estou aqui sozinho em frente ao mar, no céu tantas estrelas a brilhar A luz tá tão linda, só falta você chegar Mas sempre invento uma desculpa pra ficar longe de mim Se isso não for amor, o que pode ser enfim? Eu não entendo o porquê, você não quer mais viver Eu sinto tanto a sua falta Sei que tem algo que você tem medo de me dizer Mas eu preciso saber porquê Banda Saíra Sozinho resolvi ligar, tô na praia na beira do mar Admirando as estrelas do céu, estrela cadente, faço um pedido Faço um pedido, peço pra te namorar, tudo que eu quero é ter você na minha vida Eu preciso ter você comigo Estou aqui sozinho em frente ao mar, no céu tantas estrelas a brilhar A luz tá tão linda, só falta você chegar Mas sempre invento uma desculpa pra ficar longe de mim Se isso não for amor, o que pode ser enfim? Eu não entendo o porquê, você não quer mais me ver Eu sinto tanto a sua falta Sei que tem algo que você tem medo de me dizer Mas eu preciso saber o que Eu não entendo o porquê, você não quer mais me ver Eu sinto tanto a sua falta Sei que tem algo que você tem medo de me dizer Mas eu preciso saber o que Eu não entendo o porquê, você não quer mais me ver